Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao Homeoplace. Meu nome é Letícia Cabral, atuo como terapeuta homeopata, professora de homeopatia. Tem um tempinho que eu não apareço aqui no canal, pessoal, mas você que já acompanha o meu trabalho há um certo tempo, sabe que sempre quando eu sumo, começo a sumir um pouquinho mais, é por estar envolvida com algum projeto, que não é diferente dessa vez. Então, você que já me acompanha há um certo tempo sabe que desde o ano passado eu estou trabalhando na gravação do meu mais novo projeto, o curso Miasmas, que se propõe a ser o mais completo já elaborado sobre o assunto, pessoal. Então, a ideia desse projeto é a gente extrapolar aquela catagolação de miasmas, aquela dezena de miasmas que Shankaran já havia anunciado para a gente. Até então, aquela categorização de Shankaran era tida por maior parte dos homeopatas contemporâneos como a mais completa. Mas como eu vou mostrar nesse curso para vocês, vocês vão descobrir que há muitas outras pressões miasmáticas para além dessas dez que a gente já conhece graças ao meritoso trabalho de nosso mestre Gradian Shankaran. Então, a gente vai extrapolar o universo dos domínios ali do miasma malárico, o agudo, do loetismo, do cancerinismo, do tuberculinismo que a gente já conhece. Então, a gente vai explorar, como disse anteriormente, pessoal, cerca de três dezenas ou mais de expressões miasmáticas principais e também secundárias. Se a gente for levar em consideração as secundárias, provavelmente a gente vai passar em grande medida dessas três dezenas. Então, é um trabalho que eu já venho desenvolvendo há um certo tempo, mas ainda não vou colocar nenhuma data para vocês, pessoal, porque é algo que eu faço questão de desenvolver passimoniosamente no meu ritmo, na medida em que a disponibilidade vai surgindo, que eu faço questão que fique o mais bem feito possível. Tal como a gente empreendeu no curso de SAIS, que, não é puxando a sardinha para o meu lado, mas vocês sabem que não há nenhum outro curso tão completo quanto aquele, pessoal, aí se tratando de SAIS de Schusler, que a gente se debruça sobre os doze principais e sobre outros chamados SAIS traços, sobre os quais pouco se fala. Então, isso deu um total de aproximadamente trinta horas de videoaulas naquele curso. Então, sem falar de outros SAIS que vêm sendo descobertos, sobre os quais eu discorri ali nas aulas finais, enfim. Então, a ideia é desenvolver um projeto tão ambicioso quanto aquele, mas em se tratando do tema miasmas. Enfim, queridos, feito esse preâmbulo, já prestei satisfação para vocês acerca do motivo aí do meu sumiço. Vamos ao tema principal da aula, que é dengue. Eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto, levando em consideração que a gente está numa época de surto. Estou agora, para você, espectador do futuro, eu estou em março de 2024, mas é uma doença, pessoal, com que corriqueiramente a gente se depara. Eu acredito que vai ser muito difícil erradicá-la, mesmo através das benditas pecadinhas. Vez ou outra, a gente tende a se deparar com a bendita dengue. Então, é importante que a gente tenha algumas cartas na manga homeopáticas para lidar com essa doença que causa um baita transtorno. E, às vezes, a gente precisa de quê? Mais de uma semana para se recuperar. Mas, com a homeopatia, vocês vão perceber que a gente vai poder encortar significativamente esse tempo. Então, antes de mais nada, pessoal, vocês já sabem o tema. Eu gostaria de enfatizar que eu não gostaria, de forma alguma, a ideia não é que essas dicas que eu vou passar a vocês aqui nessa videoaula de hoje, a ideia não é que essas condutas substituam o acompanhamento médico. Você está sendo assistido, não estou de forma alguma te encorajando a parar o acompanhamento que você está conduzindo com um especialista da área médica. Não é disso que se trata. A ideia aqui é apresentar planos Bs que devem ser conduzidos paralelamente ao tratamento convencional. Especialmente, pessoal, se você tem aí a suspeita dessa variante mais agressiva, que é a dengue hemorrágica, a gente vai falar sobre algumas cartas na manga que podem ser adequadas homeopaticamente falando, mas que fique claro, a ideia aqui não é que a estratégia homeopática substitua convencional. Especialmente, se você já está em andamento aí, sendo acompanhado, sendo assistido por um especialista da área médica convencional. Então, tenha essas estratégias como uma abordagem complementar, uma abordagem integrativa, alternativa, complementar. Então, a gente está nessa época de epidemia. Vale a pena a gente tratar sobre esse assunto principalmente por isso, porque nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente tem se deparado com mais e mais casos dia após dia, mas também, como eu falei, uma doença com que corriqueiramente a gente tende a se deparar. Então, bom, aquilo que vocês já sabem, pessoal, a dengue, ela se configura através de que sintomas? Quais são os sintomas típicos? São esses que, inclusive, se a gente googla ali na internet, a gente já consegue encontrar. Às vezes, um amigo teve, a gente mesmo teve. São sintomas bem fáceis de identificar e, quando a gente padece deles, automaticamente, ainda mais na circunstância que a gente está, a gente já pensa, pode ser dengue. Então, o que a dengue gera, pessoal? Ela gera principalmente dores musculares. Esse é um dos traços mais distintivos. A gente sente dores musculares, às vezes, dores lancinantes. E essas dores, elas costumam ser lembradas como aquelas dores que causam aquela sensação de corpo moído. Parece que um trator passou em cima. Eu já ouvi muitas pessoas descrevendo essa dor da dengue assim. Parece uma dor de que o trator, o carro, passou em cima, independentemente do veículo. Parece que alguma coisa muito pesada passou por cima da gente. Aquela dor também que, às vezes, a gente tem impressão que ela abarca até os ossos. Parece que os ossos estão quebrados. Enfim, então, é esse nível de desconforto. Essa dor muscular, mas que a gente tem impressão que envolve o osso também, envolve as articulações. Então, esse é um traço distintivo. Algumas pessoas apresentam vômito, apresentam náuseas, mas isso não é... Eu não vejo isso, pessoal, como sendo uma verdade universal para todo mundo que padece da dengue. Então, pode ser que haja náusea com vômitos. É um sintoma comum, mas não obrigatoriamente todos os afetados vão apresentar. E a gente tem também as febres. As febres, elas podem ser muito altas. Ah, eu falei de dores, pessoal. A gente pode ter muita dor de... Além desses articulares musculares, a gente pode ter muita dor de cabeça também. Então, dores generalizadas, né? Vamos especificar um pouco mais. Mas, em termos de partes internas do organismo que a gente percebe, dor é muito mais bem no centro aqui da cabeça. Algumas pessoas podem sentir dores ali no fígado, que é uma área que está sendo muito requisitada quando a gente é acometido por essa patologia. Mas, em termos de partes internas, eu acredito que o mais comum seja mesmo dores de cabeça. Vômitos podem ou não ocorrer. E o que a gente pode... O sintoma com que a gente pode se deparar, pessoal, mais ali para o final do curso da doença são as manchinhas. E eu acho muito interessante falar sobre isso, sobre essas manchinhas na pele. Elas aparecem no final com ou sem coceira. Às vezes coça, às vezes não coça. Eu acho interessante sinalizar isso, pessoal, porque é uma grande representação daquilo que na homeopatia a gente conhece como leis de Hering. As leis de Hering, eu vou resumir para vocês, até porque meu trabalho aqui no canal é direcionado prioritariamente para o homeopata que já atua, homeopata veterano, mas para quem está estudando homeopatia também, então vocês já estão carecas de saber o que são as leis de Hering. Mas, resumindo para o leigo, que eu sei também que leigos acompanham meu trabalho e são sempre muito bem-vindos, basicamente a gente poderia tomá-las como leis de cura. Então, na homeopatia a gente precisa ter algum meio, alguma bússola confiável que diga para a gente se a gente está no caminho certo ou não. Se a gente está na seara curativa ou não, se aquele doente está se complicando mais, se na verdade a gente está andando na via contrária da cura, se ele está mais adoecido que antes, enfim. Porque no decurso do tratamento homeopático nem tudo são flores, pessoal. Às vezes a gente passa um bom perrengue antes de melhorar. Mas aí para que a gente tenha essa confiança, se realmente a coisa está indo para o lugar certo, a gente tem que ter uma espécie de bússola, um mapa, que seja para orientar a nossa jornada. Então as leis de Hering se tratam disso. Algo que eu considero até mais completo, que a gente dispõe hoje, eu ofereço como um bônus do meu curso homeopatia inspirador, é a chamada tabela do Dr. Prafu. Não sei se vocês já ouviram falar, mas enfim, pessoal. No fim, a tabela do Dr. Prafu é uma espécie de versão evoluída das leis de Hering. Então o Dr. Prafu estruturou uma cadência hierárquica em todos os nossos sistemas. Então há ali, mais ou menos no topo da tabela, sistema nervoso, sistema endócrino. E aí quanto mais a gente vai baixando naquela tabela, mais a gente percebe que a gente está lidando com os sistemas de menor hierarquia, por assim dizer. Então aqueles sistemas no topo são os mais importantes, os mais de baixo são os menos importantes para o corpo funcionar adequadamente. É por isso que no último degrau dessa tabela, lá na linha de baixo, a gente tem a pele. Então, a gente não precisa ser gênero, pessoal, para chegar à conclusão de que é muito mais cômodo um arranhão aqui na pele do que uma lesão como um arranhão no coração, causa muito mais estrago no coração. Portanto, o nosso sistema cardíaco, com base nessa comparação aqui que eu estou trazendo para vocês, a gente pode dizer que hierarquicamente falando, ele ocupa uma posição mais elevada, de maior importância, que a pele. E todo o aparato que acompanha o nosso tecido cutâneo. Então, o mesmo no caso, se a gente for comparar sistema nervoso com sistema respiratório. Os dois são muito importantes, pessoal. Aqui já é uma comparação mais desafiadora, mas a gente há de convir que, bom, morte cerebral é considerada a morte propriamente. Enquanto a gente está ali gripado, a gente está passando muito perrengue a nível respiratório, a gente consegue, dependendo do caso, ir dando conta do recado. A gente sobrevive ainda um certo tempo, principalmente dependendo da mazela, particularmente. Enfim, então a ideia, pessoal, é a gente ter a, no caso aí da tabela doutor pra fundo, é a gente entender o que está acontecendo. E no caso da dengue, a gente percebe que ela obedece, lindamente, ela obedece de uma forma bem fidedigna, esse itinerário curativo, conforme nos ensina as leis de Hering e conforme enuncia o próprio doutor pra fundo no seu construto de movimentação do eixo gravitacional sintomático. Então, veja bem, pessoal, que aparece no final essa mazela, ou seja, algo que estava cometendo meu sistema hepático, algo que estava cometendo meu sistema muscular, esse algo é como se ele estivesse vindo para a pele. Então, veja, um sistema de maior hierarquia, ele deixa de ser tão afetado, e agora o de menor hierarquia é afetado. Por mais que a gente tenha um problema, tem alguma coisa acontecendo na pele, isso é visto na homeopatia principalmente como um bom sinal, sinal de que houve um deslocamento de um problema de uma zona onde ele fazia mais estrago para uma zona onde ele faz menos estrago, por assim dizer. Então, é assim que a gente chega à conclusão se a pessoa está adoecendo ou se ela está, de fato, se curando. Tem problema na pele, aquilo desaparece, a pessoa tem um problema no coração, surge um problema no coração, resolvi o pepino aqui, descasquei o abacaxi que estava na pele, resolvi o problema na pele. Mas depois, a pessoa começa a desenvolver mazelas cardíacas circulatórias, isso na homeopatia não é visto como um bom sinal. E até a própria medicina alopática pode levar essa lógica em consideração. A pessoa é uma lógica que não decepciona, ela não nos deixa na mão. Se a gente analisa o construto dela, como ela funciona, a gente consegue ter isso de forma clara com muita precisão, se de fato a pessoa está se estabilizando ou não, tá certo, pessoal? Então, no caso da dengue, eu achei interessante sinalizar isso, porque realmente é uma mazela onde nós podemos observar o caminhar, a obediência, na verdade, das leis de Hering de uma forma muito precisa. Então, veja, acontece na última etapa da doença, essas urticárias não aparecem antes, aparecem depois. Então, todo aquele estrago dentro do organismo é como se estivesse vindo à pele e logo a seguir eu me curo, finalmente, me restabeleço. E uma consideração, pessoal, indiretamente, eu já havia tocado um assunto ali no início do vídeo, mas mais uma ênfase em relação a, principalmente, dois sintomas que eu deixei por último, que é o sangramento nasal e o sangramento gengival. Pessoal, você já sabe que você está com dengue, fez exame, recebeu diagnóstico, enfim, é dengue mesmo, você está percebendo isso? Ou então, você está apresentando, esteve apresentando durante alguns dias esses sintomas que eu falei anteriormente, agora a coisa está, você percebeu que você está cada dia pior e hoje apareceu ali o sangramento nasal, o sangramento gengival, busque ajuda imediatamente, porque existe uma alta probabilidade de você estar se encaminhando, igual eu tinha falado antes, para aquela variação mais grave da doença que é a hemorrágica, tá joia? Então, me prometa que você vai procurar assistência médica imediatamente. Então, esse sangramento pode ocorrer, pessoal, a gente sabe que a tendência do quadro ali de dengue é que as nossas plaquetas baixem significativamente, ou seja, nós entramos aí numa zona de relativo risco, que é uma probabilidade maior da gente ter hemorragias, então a gente tem que ficar muito atento a isso. E vou falar de cartas na manga, homeopaticamente falando, para esse quadro, para essa variação mais grave. Eu não vou falar agora de eupatório, pessoal, segurem as pontas, eupatório, vou deixar por último, antes de tratar de eupatório, eu vou tratar sobre outras possibilidades homeopáticas que podem ser úteis para a dengue também, porque eupatório, por mais que ele resolva, vou chutar alto aqui, viu, pessoal, que eu acho que chega nessa margem de efetividade. Por mais que eupatório, ele atenda, acho que uns 90% dos casos de dengue que a gente acompanha, não é o único que vai funcionar, tem pessoas que se mostram aparentemente refratárias ao efeito dele. Então, existem outras cartas na manga efetivas também que eu gostaria de apresentar a vocês, para que a gente não fique muito bitolado, só eupatório resolve. Vamos lá, pessoal, tem um que pode ajudar demais, demais, demais da conta, eu também já tirei muita gente enrascada em se tratando de dengue com esse aqui, que é o geocêmio. Não se preocupem com os nomes, pessoal, que o quadro, como eu estou reservando o quadro para o curso, então ele não está fácil aqui de eu colocar para vocês e escrever nele consequentemente, então eu vou anotando aqui para vocês, vai aparecer em algum lugar aqui na tela os nomes dos medicamentos, dos sais, que eu trouxer como sugestões para vocês, então não se preocupem com o entendimento aqui dos medicamentos, que são sempre em latim, então pode ser um pouco difícil de entender mesmo, mas vai aparecer em algum lugar. Geocêmio sem pervirens. O geocêmio, pessoal, ele pode ser adequado para aquela dengue, onde há dores musculares, onde há dores articulares também muito marcantes, há febres com calafrio. Eu acredito que de todas as alternativas efetivas para a dengue, só aqui a gente encontra essa febre característica, que é aquela febre alta com calafrios. Nós temos aqui uma enxaqueca também que não deixa a gente em paz. Então, a enxaqueca é um outro distintivo da dengue contemplada por geocêmio. Uma vantagem da gente trabalhar com a homeopatia, e eu acredito que isso não é novidade para os colegas que estão me acompanhando, mas não custa reforçar, porque eu sei que, como disse anteriormente, há leigos me acompanhando. No caso da homeopatia, a gente não precisa, a grande vantagem da gente trabalhar com ela, é que a gente não precisa de uma confirmação diagnóstica. O diagnóstico não é que ele é totalmente relevante para a homeopatia, mas a prática homeopática pode prescindir do que o diagnóstico traz ali para a gente, do próprio diagnóstico em si. Então, se a gente tem esses sintomas, isso já é o suficiente para a gente indicar geocêmio, independentemente do diagnóstico que está por trás daqueles sintomas. Compreende, pessoal? Então, se você está sentindo isso aqui, é dengue, não é, isso não vai fazer qualquer diferença, porque o critério para determinar qual vai ser o medicamento mais adequado para o doente é a obediência da lei dos semelhantes. Então, se o sintoma que o medicamento homeopático abarca é semelhante ao que aquele doente está padecendo, então esse medicamento está bem indicado para aquele doente. Então, é só dessas informações sobre a experiência mórbida do doente que a gente precisa. Basicamente, só disso. Com isso, a gente já consegue trabalhar. Então, há essas dores, há essa febre alta com calafrinho, geocêmio, há bendita dor de cabeça e há também, não posso deixar de falar, pessoal, ainda bem que eu anotei aqui no meu roteiro para não esquecer, é uma fraqueza muscular que, às vezes, a pessoa acha que ela não vai conseguir levantar da cama. Ela não sente muita confiança em relação às pernas. Não, gente, eu acho que se eu colocar o pé no chão e tentar levantar, eu vou cair imediatamente. Então, muita fraqueza nas pernas, além dessa enxaqueca bendita que acompanha todo o processo patológico. Além de geocêmio, o pessoal não poderia deixar de falar de brionia também. A dor de brionia, ela tem uma modalidade que é diferente da modalidade de opatório. Esses detalhezinhos, eles contam muito para que a gente consiga chegar à indicação mais assertiva possível. Então, veja bem, no caso de brionia, a gente tem uma piora com o movimento, ou seja, o sujeito, ele se sente melhor em repouso, ele tem que repousar. Sem falar que em brionia, a gente tem muita sede. Só que praticamente todos esses medicamentos que eu vou falar aqui, pessoal, a gente vai observar muita sede, né? Quem está com degue normalmente toma muita água mesmo, mas eu não posso deixar de mencionar isso, embora onde a gente vai encontrar uma sede mais pronunciada em ápice, que é outra alternativa que eu vou trazer aqui. Então, a gente tem essa sede em brionia, essas dores que elas pioram com o movimento. Por que eu estou falando que brionia apresenta uma modalidade em relação ao movimento contrário a de opatório? Porque a dor de opatório, pessoal, por mais que ela seja lancinante, o pessoal sente que realmente um trator passou por cima dela, ela quer se movimentar. A dor, ela gera automaticamente um sentido de urgência na pessoa para ela se movimentar. Então, ficar parada não parece uma opção para o sujeito de opatório. Então, ele parece aquele doente mais ativo. Exatamente por isso. Outra alternativa é a acênico. A acênico parece muito com o geosêmio, no sentido de que a gente vai ter de novo aquela febre com calafrio, às vezes a gente pode ter uma dor de cabeça aqui, mas a dor de cabeça de geosêmio é infinitamente pior. A gente vai ter sede também, mas o grande distintivo de acênico é o vômito. É o vômito, a náusea. A náusea pode ser seguida de vômito ou não, enfim, mas eu tenho a sensação de que eu vou vomitar a todo momento. Então, em opatório também a gente observa isso, pessoal. Mas aqui, em acênico particularmente, existe uma sensação que permeia praticamente todas as queixas desse medicamento, que é um feeling de acidez. Então, parece que tem sempre um excesso de acidez aqui no tubo esofágico, no estômago, a pessoa vomita e aquilo acentua mais ainda. Então, essa sensação de queimação, ardência, de acidez excessiva acompanha as queixas de acênico. Outro que eu separei aqui para vocês, pessoal, foi o apis. O apis, a dengue de apis, ela é acompanhada. É interessante que, no caso de apis, a urticária, a coceira na pele, ela começa um pouquinho antes, pessoal. Então, a pessoa ainda está sentindo muitos sintomas e a coceira já começa. Eu tenho coceira, eu tenho retenção de líquidos em apis também. Então, a pessoa fica bem inchada, no caso de apis particularmente. Ela tem febre alta e ela tem uma sede intensa também, que eu não posso deixar de anunciar para vocês. O inchaço, ele é muito presente nos membros inferiores, mas ele pode ser generalizado também. Então, a pessoa pode estar, assim, de uma forma geral inchada. E, levando em consideração esses sintomas típicos da dengue, pessoal, a gente pode chegar automaticamente a um consenso acerca de que sais a gente pode lançar mão nessa conjuntura de dengue. Bom, então, para a indicação de sais, o que a gente precisa? A indicação do sais, pessoal, é mais fácil. É mais fácil da gente conseguir determinar que sais são adequados para o doente que o medicamento homeopático. Porque, no caso do medicamento homeopático, não basta a pessoa dizer que, ah, eu estou sentindo muita dor na perna. Não, isso para a homeopatia é altamente insuficiente. A gente não consegue fazer nada com isso. A gente vai ter que chutar ali o medicamento que pode servir para aquele doente. No caso do sal, você pode trabalhar só com isso. Com essa pista, esse dado prolixo, de certa forma, altamente vago que o doente te trouxe, você já consegue chegar a um consenso de que, pelo menos, magnésia fosfórica vai ajudá-lo. Por quê? Quando magnésia fosfórica 6DH é indicado? Quando a pessoa tem dor. Não importa a dor. Não importa que sistemas essa dor esteja abrangendo. É dor, a gente indica a magnésia. Então, isso é dado o suficiente. Para a homeopatia, não. Então, trabalhar com sais é muito mais fácil. Por isso, mas sempre que a gente puder, pessoal, acompanhar... Independentemente de ser um caso agudo, estar acompanhando um caso agudo, um caso crônico, sempre que a gente puder incluir o sais na estratégia de tratamento homeopático que a gente estabeleceu, é melhor levando em consideração que tudo aquilo que... Eu falo isso no curso de sais. Tudo aquilo que nos acomete fisicamente acontece fisicamente, ou seja, um padrão psíquico. Ele só é psicosomatizado, só afeta o corpo graças a um déficit de minerais. Então, diante disso, a gente pode deduzir que, para a homeopatia, uma mazela física, qualquer uma, pessoal, uma enxaqueca, uma candidíase. Diante dessa perspectiva, o que diferencia uma conjuntura mórbida da outra são sais que estão faltando em determinados níveis nessa conjuntura da enxaqueca e naquela conjuntura da candidíase. Então, muito gira em torno de déficit de minerais. O déficit de minerais gera sintomas específicos. Ou seja, se eu tenho um bom aporte de determinados minerais, eu não terei certos sintomas. Então, por isso que eu digo, o que os sais resolvem, a homeopatia sozinha, às vezes, não vai conseguir resolver na íntegra. Então, sempre que a gente puder associar uma estratégia com a outra, a gente tende a testemunhar uma melhora mais rápida, um restabelecimento mais rápido. Então, magnésio fosfórico. A gente falou, né, trouxe ali como exemplo a magnésio. Magnésio fosfórico, bom, a gente vai se deparar com dor. Pessoal, nunca vi, até agora, nunca acompanhei nenhum caso de dengue que a pessoa não se queixa de dores. Então, só com essa informação, a gente já pode chegar à conclusão de que a gente vai precisar lançar a mão de magnésio fosfórico. Tá muito difícil achar 6DH, pessoal. Podem trabalhar na 12, não é o ideal, mas é melhor que nada. Schussler ensina pra gente que devemos utilizar 6, mas tá complicado achar 6, então na falta da 6 a gente pode utilizar a 12. O sal magnésio fosfórico, ele tem as propriedades curativas dele amplificadas quando a gente pinga as gotinhas dele em água morna. Em água, temperatura ambiente vai funcionar, mas em água morna funciona mais. Então, a água morna funciona 5X a temperatura ambiente X. Então, a gente tem ali um salto em relação à performance terapêutica. Não é uma frescura meramente. Então, magnésio fosfórica, dores. O fígado, a gente sabe que é muito afetado na dengue. Então, qual o grande sal do fígado? O sal que preserva o fígado de afecções? É o nátron sulfúrico, 6D de dado H. Outro, pessoal, sei que provavelmente eu vou ter náusea, vou vomitar. Eu sou um sujeito acometido por dengue arsênico, então posso lançar mão de magnésio fosfórica com nátron muriático. Ambos náuseas, DH. Todos que eu falei até agora são náuseas, pessoal. Mas na falta da 6, igual eu falei, vocês podem providenciar a 12. A gente vai ter um efeito bem similar. Então, outro problema. Falei do fígado, falei da tendência a vômitos. Nós podemos testemunhar também os inchaços. Vamos supor que eu seja um sujeito acometido por dengue e apes. Eu vou inchar. Vou ter um edema nem que seja só nos membros inferiores. Então, mais um motivo para a gente manter o nátron muriático na jogada. Porque ele trabalha a tendência à retenção hídrica em certas partes do corpo. O nátron sulfúrico também trabalha a tendência à retenção hídrica, pessoal, mas de uma forma geral. Ou seja, quando a pessoa incha 100% de forma homogênea, então o nátron sulfúrico é muito mais adequado que o nátron muriático. E outro que eu separei, pessoal, foi o... Não posso deixar de falar sobre esse particularmente, que é o ferro fosfórico. O ferro fosfórico, na verdade, eu digo que é o sal severino. É o sal que resolve tudo, especialmente se a gente toma providências com ele no início de qualquer processo infeccioso. Então, você está se sentindo mal. Você está percebendo que você vai adoecer, já está sentindo um pouquinho a garganta, aqui fora do contexto da dengue, inclusive. Pode lançar a mão de ferro fosfórico, aí sim, 12DH. O ferro, conforme Schussler nos ensina, ele está melhor indicado na 12D de dado H. Então, está sentindo aquele desconforto, já toma, já satura seu organismo, toma pelo menos 30 gotinhas seis vezes ao dia, que você provavelmente vai sanar aquilo ali rapidinho. E, além dele funcionar como um anti-inflamatório, ele é um antitérmico também. Mas aí, pessoal, se a febre já chegou a 38 graus, a gente nota que o ferro não está sendo efetivo, a gente pode passar o imão do ferro, que vai também se prestar essa função de antitérmico, que é o cálion fosfórico. Inclusive, o cálion fosfórico, quando a gente está com aquela suspeita de dengue hemorrágica, a gente pode lançar a mão dele também. Não comentei com vocês, pessoal. Falei que comentaram, comentei, estou com o roteiro aqui e não vi essa observação. Acho que eu escrevi muito pequeno aqui, sobre a carta na manga homeopática para a dengue hemorrágica. Quina. Quina, na minha experiência, se provou... Alguns colegas também já trouxeram excelentes feedbacks com fósforos, com crotalos, que são outras alternativas. Mas, onde eu vi maior efetividade, pessoal, sendo sincero, aqui trazendo os resultados da minha experiência, obviamente, os colegas têm suas experiências, suas observações também, mas com base na minha jornada, na minha empreitada até aqui. Dengue hemorrágica. Qual a carta na manga que se prova mais efetiva, mais rapidamente? No meu entendimento, de acordo com o meu saber empírico aqui, quina oficinalis. E vamos supor que a gente já esteja realmente nesse contexto. Então, a gente está usando quino oficinalis. Nós estamos utilizando também o cálion fosfórico com 6DH. De novo, se não encontrar em 6, a gente vai utilizar em 12. Então, a gente já está fazendo aí o dever de casa, no sentido de ter escolhido o medicamento homeopático mais adequado, o sal, que pode agir no sentido de conter hemorragias. Mas e agora, Letícia? Será que tem mais alguma coisa que eu possa fazer nessa variante mais grave? Aí vem a grande dica que eu queria compartilhar com vocês, pessoal, que envolve um medicamento homeopático pouco conhecido, mas, curiosamente, na versão fitoterápica desse medicamento, a gente tem o mesmo resultado. Eu estou falando de carica papaya. Carica papaya é isso mesmo, é a versão homeopatizada, ou o sufixo papaya. Então, a gente já pode deduzir que a gente está falando de ninguém menos, ninguém mais que o nosso querido mamão. Sim, nosso querido mamão. E eu falei da versão fitoterápica porque muitas pessoas, quem trabalha com fitoterapia, já observou que o chá das folhas de mamão podem ajudar a conter hemorragias. Então, veja que o princípio medicamentoso na cascata com a cora de folha já está presente mesmo na versão crua, bruta, ali do medicamento, que é a versão palpável, as folhas ali de mamão. Mas na versão homeopatizada do mamão, a gente vai observar essa mesma efetividade nesse sentido, no sentido de conter hemorragias. Então, eu costumo trabalhar nessa conjuntura, pessoal, além de quina, além da gente estar utilizando também o cálion fosfólico, e claro, né criatura, você já procurou assistência médica, você já foi para o pronto-socorro, espero que isso esteja acontecendo, enfim, então você já está fazendo tudo que manda aí o figurino. Então, você pode incluir ainda com carta na manga, carica papaya na dinamização mais baixa que você encontrar. Não estou recomendando tintura mãe particularmente, mas se encontrar um CH, melhor. Dois, ah Letícia, na minha região, o mínimo que dá é dois CH. Ah, não, Letícia, agora, aqui na minha região é três, quatro, cinco, enfim, a mínima que você conseguir achar. E a minha recomendação, o que eu observei como efetivo, pessoal, são dez gotas, três meses ao dia. Uma dose ali no primeiro momento de manhã, assim que a pessoa desperta, uma segunda dose à tarde, e uma terceira dose à noite, antes do indivíduo adormecer. Ok? Então, tarde que eu quero dizer, é mais ou menos ali 14, 15 horas, até a pessoa se restabelecer, até os exames mostrarem que os índices de plaquetas ali melhoraram. Ok, pessoal? Então, essa aqui seria a minha estratégia, o meu tratamento de choque, homeopaticamente falando, para o quadro de dengue, deixei o patório de fora propositalmente, porque, como ele, isso não foi ainda devidamente estudado, pessoal, por muitos homeopatas. Então, a gente ainda é precoce dizer que o patório é, taxativamente falando, o medicamento homeopático compatível com o gênio epidêmico da dengue, mas ele é um forte candidato. Até agora, é o candidato definitivamente mais provável a vencer aqui como o carro-chefe da dengue, como aquele que representa, de fato, o gênio epidêmico. Letícia, eu não tenho a mínima ideia do que você está falando. Quando a gente está diante de uma epidemia, pessoal, e a gente diz que, ah, o medicamento X, ele parece ser o mais ressonante com o gênio epidêmico, significa que, naquele contexto epidêmico, aquele medicamento que representa, que é compatível com o gênio epidêmico, ele se provou o mais efetivo para a maioria dos casos. Então, aquele medicamento que resolve maior parte dos casos onde houve um diagnóstico daquela patologia. Então, o patório parece o candidato mais provável, pessoal. Então, a gente pode começar a pensar que, de fato, ele corresponde ao gênio epidêmico, mas ainda não temos tantas informações para chegar a esse consenso categoricamente, taxativamente. Mas é um forte candidato. Então, vale a pena estudarmos o perfil de eupatório, levando em consideração que, se ele realmente é o representante do gênio epidêmico da dengue, então, entendê-lo é uma grande arma, já confere para a gente um grande expediente terapêutico, no sentido de que nós remodularemos a conduta, o tipo de comportamento, o tipo de postura que está viabilizando esse processo de adoecimento. A homeopatia é considerada uma terapia integrativa. Meus queridos, então, para a homeopatia, tudo aquilo que está nos acometendo fisicamente é antes um reflexo de algo que jaz nas profundezas do psiquismo, é uma consequência de algo mais profundo. Então, a dengue, isso que a gente está observando de forma palpável, isso é a pontinha do iceberg. Nos interessa o que está respaldando essa pontinha. Então, quando a gente estuda um medicamento que corresponde a um gênio epidêmico, automaticamente a gente está estudando comportamento que abre margens para aquela patologia. O que tem tanta gente adoecendo disso? O que na mentalidade dessas pessoas está abrindo as portas, está tornando esses sujeitos mais vulneráveis a essa doença? Por isso que é tão importante a gente falar de eupatório. Em termos de patologias físicas, pessoal, só para deixar claro, a gente foca demais em eupatório como salvador da pátria para essas dores. Todo mundo conhece as dores de eupatório. Então, não vou nem falar muito sobre elas, só tem algumas contribuições aqui que eu queria trazer, mas, enfim, só para que vocês tenham uma noção mais ampla do que ele trata fisicamente. Essa dor mesmo de trator passou por cima, dor de osso moído, é isso aí. Abrange músculos, abrange articulações, e aquela dor que a pessoa, ela sente, ao invés dela sentir que não é. Nossa, o bicho está pegando aqui, meu Deus do céu, vou ter que dormir, vou ter que descansar. Não. É uma dor que compere o indivíduo ao movimento. Isso aqui é muito curioso, pessoal. Mas tem outra informação também que eu queria repassar a vocês, que isso aqui já é menos conhecido. Eupatório, ele é muito adequado para situações também onde a gente percebe essa dor, e às vezes associada a quadros respiratórios. Sim, nós temos as gripes de eupatório, sobre as quais pouco se fala. Então, a gente tem essa gripe que acompanha essa prostração, que acompanha esses sintomas de fraqueza muscular, de dores musculares lancinantes. E, às vezes, assim, o fato é que a gente chega num nível de tosse aqui, que a pessoa tosse tanto, pessoal, as gripes aqui de eupatório são tão severas que, às vezes, a pessoa tosse, e ela sente que ela tem que segurar o peito. Então, o bicho pega mesmo, é tosse ali, que aquilo exige muito. Imagina se isso perdura por muito tempo. A pessoa fica muito sem energia. Então, essa tosse de eupatório, eu não poderia deixar de comentar. E tem outra questão também, que é muita sede. O sujeito eupatório, toda vez, de novo, isso aqui não é novidade, no contexto da dengue, mas ela está presente aqui, e o sujeito eupatório, quando ele é eupatório a nível de constituição mesmo, pessoal, não apenas focando no contexto da dengue, esse excesso de sede já denuncia para o sujeito que ele vai adoecer. Então, quando ele começa a tomar água demais, ele já sabe, vixe, agora é ladeira abaixo, já sei que o bicho pegou para o meu lado. Então, isso aqui é um termômetro para o sujeito conseguir determinar se ele vai seguir estável, saudável ou não. Então, essa dica aqui eu queria passar para vocês. Outra questão é o mal-estar muito grande, pessoal, lembra da maioria das grávidas nos primeiros meses, é um mal-estar muito grande com cheiro de comida. Essa pessoa não é um enjoo que vem gratuitamente. O enjoo de eupatório, ele pode acontecer, só que desde que haja gatilhos. Qual é o gatilho, o principal gatilho? Sentir cheiro de comida. Então, sinta o cheiro ali de alguém cozinhando, é tudo, o pessoal pode sentir cheiro de comida nenhuma, que sentiu e já tem que vomitar. Então, gatilho aqui para ele vomitar o cheiro de comida. E a gente pode ter também uma sensibilidade no fígado, na porção aqui que abrange o fígado, e o sujeito pode ter até a icterícia também. Vocês percebem, pessoal, que é uma patologia que tem similaridade com a malária? Vocês conseguem notar que os sistemas afetados, os sintomas são bem parecidos? E, inclusive, por isso mesmo, essa patologia, ela está no miasma malárico. O eupatório está no estágio 5, que é a casa, é como se fosse o domicílio do miasma malárico. Gravei para o curso, a videoaula sobre miasma malárico, então está tudo bem fresco aqui na minha cabeça, pessoal, nem vou precisar consultar o roteiro aqui. Mas, para a gente entender o eupatório, a gente tem que entender, consequentemente, o miasma malárico, as expressões do miasma malárico, para a gente até corrigir a nossa postura, e se tornar menos vulnerável ao contágio. Que a gente sabe que tudo começa na instância subjetiva, na instância psíquica. Então, o que que na minha visão de mundo, no meu comportamento, está viabilizando o contágio? Então, mas só para a gente esgotar aqui as áreas dos sintomas físicos, pessoal, então, acho que falamos sobre tudo. Falei sobre a sede, quando a pessoa exacerba a sede, é que ela sente que realmente o bicho vai pegar, pronto, eu não deixei nada para... Ah, tá, tem outra questão aqui, veja, tanto que é importante anotar, que é muita informação. É sobre o... E o eupatório, a gente tem edema também, pessoal, mas um edema... É por isso que eu sempre enfatizo, pessoal, tem inchaço, vá para o pronto-socorro, não brinque com inchaço, porque o inchaço, quando ele acontece aqui, o sujeito tem ressonância com o eupatório, é porque os rins já estão pedindo arrego. Então, inchaço de eupatório está acompanhado de mazelas renais, os rins estão enfrentando algum perrengue, então, com rins não se brinca, vá para o pronto-socorro imediatamente. Vamos agora ao quadro mental de eupatório, pessoal, primeiramente explorando o miasma, correspondente ao eupatório, o miasma que abarca eupatório, todo medicamento apresenta mais ou menos ressonância com algumas gradações miasmáticas, então, digamos que o miasma regente de eupatório é o miasma malárico. Então, para entender o eupatório, a gente tem que entender, primeiramente, miasma malárico. Então, do que se trata isso, pessoal? Lembre-se que o miasma, isso conforme nos ensina, nossa senhora, nos ensina, o miasma é muito perceptível a partir da observância das nossas reações. Então, diante de uma crise, principalmente diante de crises, então, diante de uma crise, há pessoas que fingem que não tem nada acontecendo, há pessoas que adotam uma postura muito agressiva, há pessoas que hiperfocam na resolução do problema, que é o caso do miasma tifoide, ou seja, enquanto a pessoa não resolve aquele problema, parece que nada mais existe. Enfim, existem vários degradês de reações possíveis diante de uma crise. Tem gente que se vitimiza, enfim, tem gente que adota aquilo como sinônimo de luta e fuga, a pessoa entra em pânico, várias reações possíveis. E no caso do miasma malárico, um sujeito que está aqui, tem o malárico como um miasma regente, como é que essa pessoa vai reagir? É impressionante, pessoal, é fácil da gente identificar, porque sempre vai ser assim, a pessoa busca alguém para culpar, na falta de alguém para culpar, ela se culpa, mas surge o ímpeto da culpabilização, é algo que a pessoa não consegue evitar, ela já tenta encontrar o bode expiatório imediatamente. Então, a partir desse traço, fica bem fácil de vocês até se observarem, se é o caso de vocês, vocês estão sempre tentando encontrar alguém para apontar a dedo. Mas na bibliografia especializada, a gente vai encontrar muitas referências ao miasma malárico, como aquele que se sente acometido por uma espécie de perseguição. É aquela pessoa que se sente perseguida e nóde pessoal, ela se sente paralisada diante dessa perseguição, é o que Shankara nos ensina. Então, veja, eu sou perseguida, mas eu estou paralisada ao mesmo tempo, eu tenho que sofrer as consequências dessa perseguição, tem alguém atrás de mim, e não tem nada que eu possa fazer a não ser deixar a pessoa chegar e me fazer mal, fazer um estrago. Eu tenho que simplesmente sentar aqui e aguardar, eu estou presa diante dessa situação, estou de mãos atadas. Só que quando a gente examina de uma forma detida a vida desse sujeito, que vibra aqui majoritariamente no miasma malárico, a gente vai encontrar que essas mãos atadas, é o próprio sujeito que se coloca ali, pessoal, ele que está atando as próprias mãos. Se ele quisesse fugir mesmo desse perseguidor, na verdade eu vou além. Se ele quisesse dar cabo, dar um jeito mesmo nesse perseguidor, ele daria. Se ele quisesse resolver de verdade aquela situação, ele resolveria. Mas é conveniente para ele continuar lá. Geralmente, quem apresenta o miasma malárico como regente, é aquela pessoa, pessoal, que ela tem, ela sabe o que ela tem que fazer da vida. Ela tem uma meta, ela tem um ideal, tudo na vida dela converge para a concretização daquele ideal, mas ela não se sente apta para seguir em frente. Ela não tem coragem, ela até duvida se é realmente aquilo que ela tem que fazer. Ela sabe o que tem que ser feito, mas ela não faz. Muitas vezes por uma espécie de perfeccionismo, não, eu tenho que ser perfeito para fazer, normalmente é por isso. Mas o fato é que o sujeito sabe, mas, no entanto, ele não consegue. Então, só que declarar isso para si é um grande problema, declarar isso para as pessoas é pior ainda, porque, bom, se eu digo que a minha vida não está andando por minha causa, isso a nível de imagem é muito ruim. As pessoas vão me ver como fraco, como covarde, não quero isso. Então, eu preciso encontrar uma desculpa que convença a mim mesma e convença aos outros. Ah, esse problema aqui, é por isso que a minha vida não anda, é por causa desse negócio aqui que está acontecendo na minha vida. Então, obviamente que eu não vou querer resolver problema nenhum na minha vida, pessoal, porque é a explicação perfeita, é o modo expiatório perfeito, só que aquelas pessoas se colocam em uma posição de vítimas propositalmente, porque tudo que acontece na vida delas é culpa daquele negócio. O sujeito malárico, quando ele adoece, é muito difícil ele querer sair da doença. Por quê? Exatamente por esse motivo, que a doença traz para ele uma sensação de ganho secundário. Não, eu fiz esse trabalho meia boca, eu fiz esse trabalho mal feito, mas não é por falta de competência minha. É porque eu estou... Gente, você não está vendo a dor de cabeça que eu estou sentindo. Ah, é porque, nossa, você viu o mal-estar que eu senti aqui no estômago? É por isso que ficou meia boca aqui o trabalho. Então, todo mundo entende. Eu saio até como aquela pessoa que recebe o consolo dos outros, o acalento, todo mundo compreende. Então, é uma beleza para o ego isso aqui. E, às vezes, eu começo a acreditar que é por causa daquilo mesmo. Com o passar do tempo, pessoal, o auto-engano, ele se concretiza ao ponto de eu realmente acreditar naquela mentira. É uma mentira que eu estou contando para mim mesmo, mas a gente persiste nessa vinha. Uma hora a coisa vira uma verdade para a gente, para a gente, no fim das contas, somente. Então, é esse padrão que a gente tem aqui. Do bode expiatório, pessoal. E, normalmente, quando a gente vai prescrutar o passado de um sujeito malárico, a gente vai encontrar uma criança que foi negligenciada, uma pessoa que sofreu violência na fase de maior vulnerabilidade, que é justamente na infância. E o que tem a ver isso, a negligência, maus-dratos na infância, com a expressão malárica, pessoal? Tem a ver porque aqui a gente encontra boas respostas para a gente entender por que da pessoa ela se sentir tão culpada, muitas vezes. Quando ela não consegue encontrar o bode expiatório externo, igual eu falei, ela começa a se culpar, ela começa a se crucificar. Então, imagina, uma pessoa que sofre violência, negligência por parte dos pais na infância. Como é que vocês acham que a criança enxerga isso na maior parte das vezes, pessoal? Porque vamos tentar se colocar no lugar da criança. Ela acabou de chegar nesse plano, e dois deuses que, para a gente, os pais, nessa fase de infância, são grandes referências, referências imaculadas, referências perfeitas. Não tem que retocar nos meus pais, são os meus heróis. Minha mãe, minha rainha, meu pai, meu rei, são indefectíveis. Então, esses seres divinos e indefectíveis que me trouxeram a esse plano, eles não me querem. Imagina como é que a criança não internaliza isso. Ela começa a pensar, claro que não é taxatinho, pessoal, não necessariamente isso vai acontecer, mas há uma grande probabilidade de que, de fato, essa crença seja assimilada. Aquela crença de que, bom, se esses seres divinos que me trouxeram não me querem, a gente tem uma coisa muito errada comigo, tem alguma coisa muito impura em mim, tem alguma coisa condenável em mim. Eu sou uma pessoa que mereço passar por tudo quanto é tipo de pepino nessa vida. Por isso, o sujeito malarca, ele se vitimiza. O pessoal, quando alguma coisa acontece com ele, ele sempre fala coisas do tipo, ah, tá vendo, isso aí só acontece comigo. É aquela pessoa que, ela utiliza muito o termo karma também, ah, esse é o meu karma, isso tem que acontecer comigo, porque na vida passada, não sei o que, das quantas, eu fui um vilão, eu fui um algoz, eu fui um carrasco, agora isso tem que acontecer comigo. Então, o tema da culpa permeia essa expressão miasmática ou o sujeito culpando a todo momento ou o próprio sujeito se culpando. Ele carregando essa própria cruz, ele nunca encontra redenção. Então, o perdão não está na jogada aqui, pessoal. Ele não consegue, não gosto muito desse termo, se perdoar, mas, enfim, pedagogicamente falando, vem bem a calhar aqui. Ele não consegue se libertar dessa autoculpabilização implacável e ele tem muita dificuldade de perdoar os outros também. Então, o antídoto para toda essa bagunça aqui seria justamente o perdão a que raramente se recorre. Então, eu fico sempre ressentindo aquilo ali, sempre amargurado. Por isso que o miasma malarco, ele parece muito com o ético, pessoal, em termos de agressividade. Que imagine, você sentindo culpa 24 horas por dia, você se torna uma pessoa muito reativa. Você já se culpa, aí vem alguém, aponta o dedo para você ainda, pronto, aí você explode uma vez. Então, a gente tem todos esses padrões aqui e como o patório está aqui dentro do bolso do miasma malarco, vamos encontrar isso aqui no sujeito e o patório também. E só para arrematar, pessoal, há muitas parasitoses aqui no miasma malarco, nas expressões primordiais desse miasma e nas expressões secundárias. Vou explicar isso muito bem lá no curso. E os parasitas estão aqui por quê? Porque, veja, olha o modus operandi do parasita. Ele vai te sugar quase até te matar, mas ele não pode te matar. É um sujeito malarco lidando com os problemas dele. Eu não posso resolver, eu posso quase resolver, mas não posso resolver na íntegra, porque esse é o meu bode expiatório. Olha só, tudo eu posso colocar na conta desse problema. Eu sou perfeito. Não, tudo é culpa disso aqui. Se não fosse isso, nossa, a minha perfeição estaria evidente. Eu estaria no patamar de perfeição aqui em março, no patamar ideal da minha vida. O meu problema à cruz que eu tenho na vida é esse aqui. Então, veja, o modus operandi do parasita representa muito bem como o indivíduo malarco lida com os problemas. Eu quase, eu posso fingir que eu vou resolver, mas não, é bom que esteja aqui. Tal como o parasita é o nosso organismo. Ele quase vai te matar, mas vai deixar a coisa ali, vai te deixar no ponto que você ainda é funcional, porque ele precisa de um hospedeiro. Tal como o sujeito malarco precisa do seu bode expiatório. Agora sobre a alma do sofrimento de eupatório, em particularmente. Pessoal, sintomas físicos a gente já falou, né? Sobre o que fisicamente esse medicamento abarca. Agora, o psiquismo. Vocês que viram o meu vídeo sobre urticaúrins, vocês podem notar algumas semelhanças. Porque o sério de sofrimento de eupatório gira em torno da figura do pai. Mas não gira tanto em torno daquele pai opressor, que é o caso ali de urticaúrins. Aqui eu vou viver muito as consequências da ausência do arquétipo paterno. Por isso, o sujeito eupatório, a gente pode confundi-lo com alguns carbônicos também. Porque você que estuda o método periódico, vocês devem saber que o elemento carbono, conforme o raciocínio periódico de Schulten, ele é o que representa as temáticas envolvendo o pai. Então a gente pode encontrar alguns paralelos. Então são personalidades que padecem de questões envolvendo o pai. Então aqui, pessoal, a gente tem uma sensação de que eu não tive essa figura de autoridade forte no meu lar. Mas a gente tem que entender, pessoal, para que vocês entendam de que padece o psiquismo e de eupatório, a gente tem que entender qual a importância do arquétipo materno, bem representado na dinâmica familiar, e do arquétipo paterno. Então no caso da mãe, a mãe, o arquétipo materno bem consolidado, se ocupa da doçura do lar. Então o que é ter tido uma boa mãe? É aquela mãe que te garantiu, pôde te garantir através de atos concretos, não de discursos lindos meramente, mas através de atos concretos, ela te consolidou essa convicção de que você era amado incondicionalmente. Então ali você é acalentado, você recebe todo o afeto que necessita, pura e simplesmente por ser quem você é. Então ela tem essa relação de cuidado, dela acolhe de uma forma, na maioria das vezes, incondicional. Então o arquétipo materno aninha, a mãe ela se ocupa dos muros do castelo para dentro. Já o arquétipo paterno, ele se ocupa dos muros do castelo para fora. Então o pai, ele deveria encabeçar aquela missão de gradativamente ir puxando a criança daquele ninho acalentado, porque se dependesse da gente, a gente ficava ali a vida inteira, aquele ninho de amor, aquele ninho de acolhimento, aquele ninho de afeto, enfim, então dependesse da gente, a gente naufragava naquilo ali, ficaria nisso eternamente. O sujeito e o patórium, ele sofre em função da falta da figura paterna, aquele pai que encarna idealmente, perfeitamente o arquétipo paterno. Encarna a coisa como deveria encarnar. Então o sujeito e o patórium, ele vai padecer da falta desse pai, independentemente de como essa ausência tenha se manifestado, pessoal, porque o pai ausente pode ser tanto aquele pai que jamais exerce seu papel, pelo fato de ele ser muito passivo, então às vezes ele pode até estar em casa, a gente não está nem falando assim da falta de uma presença mais constante. Vamos supor que o pai, porque tem pais que viajam muito, tem pais que trabalham a semana inteira, vêem poucos filhos, mas naquela brechinha de tempo que ele tem disponível com a família, ele já consegue marcar a presença. Ele tem um, como se diz, aquele tempo de qualidade com os filhos, ele consegue compensar muito bem a ausência dele de dias com algumas poucas horas que ele tem ali disponíveis com os filhos. Então, nem se trata aqui de um fator quantitativo, perdão, gira muito mais em torno da qualidade de tempo que eu mantenho ali com os meus filhos. Então, o pai presente não é necessariamente aquele pai que está a todo momento ali, porque o pai banana, que pode gerar um sujeito eupatório, por assim dizer, esse pai banana é aquele pai imobília, é aquele pai que está dentro de casa, mas ele não exerce minimamente as suas funções, que, tal como expliquei anteriormente, em que consiste. No caso daquele que encarna, definitivamente o arquétipo paterno. Eu vou puxar a minha prole do ninho para fora. Eu vou ensinar como se vive no mundo real, eu vou mostrar o que é certo e errado, qual a melhor maneira de utilizar suas potências de ação. Então, eu vou ensinar os meus filhos a trilharem seguramente e com autoconfiança tudo que envolve as muralhas do castelo para fora. Eu vou ensinar os meus filhos a afincar os pés no chão e viver a vida aqui no mundo real. Então, esse é o papel que compete ao arquétipo paterno. E esse pai banana não faz nada disso. Esse pai banana é uma espécie de imobília. Ou seja, se eu tive esse pai, eu tive, provavelmente, essa percepção, eu, sujeito e opatório, eu tive esse pai, eu tive a percepção de que ele está ali, não está, era a mesma coisa. Então, era ausente pelo excesso de passividade, pelo fato de que eu não via nesse pai um comprometimento com aquilo que lhe era devido, aquilo que era de sua responsabilidade, exercer esse papel. Então, esse é o pai ausente, pai mobílio, pai banana. O sujeito e opatório pode ter tido esse pai. Mas o sujeito e opatório também, pessoal, ele pode ter tido um outro tipo de pai, que é aquele pai que a gente observava mais em Urticaúrins, que é o pai que marcava a sua ausência por uma espécie de deturpação daquele papel que ele deveria exercer. Então, ele dispunha da agressividade, que é um elemento crucial da hombridade para o bom exercício da hombridade, da virilidade. Sim, ele era muito agressivo. Só que o problema é que ele não direcionava essa agressividade das portas do castelo para fora. Ele não utilizava essa agressividade para defender os seus, defender os vulneráveis. Ele utilizou dessa agressividade para perpetrá-la em direção àqueles que estavam dentro do castelo. Ou seja, esse homem nem é homem, pessoal, porque se você direcionar a agressividade para o mais fraco, para o vulnerável, que, inclusive, você deveria proteger, você não é homem. Você não apenas não é homem, muito menos pai. Enfim, porque eu estou fazendo essa ênfase, estou dando essa ênfase, pessoal, porque tem muitas pessoas que têm ressalva com a agressividade, porque, ah, Letícia, o meu pai foi muito violento, então, definitivamente, eu não quero saber de violência na minha vida, só que esse tipo de agressividade estava nas mãos de um ser já bestializado, de um ser já desnaturado. Ele não estava exercendo a natureza dele. Um homem com H maiúsculo, ele não é violento, primeiramente, ele não apenas não é violento gratuitamente, não é ele que provoca a agressão, em primeiro lugar, principalmente sem motivo, sem razão de ser. Ele não apenas não provoca, quanto ele jamais desfere essa agressividade em direção àqueles que ele deveria proteger. Esse cara não é homem. Só para desmantelar essa objeção que corriqueiramente é feita em relação à agressividade. Na verdade, a gente está vivendo uma crise de hombridade, muito por um certo preconceito envolvendo a agressividade. A gente percebe, a gente tem os praticantes de artes marciais como pessoas muito virtuosas, muito disciplinadas, inclusive, se a gente aprende uma arte marcial conforme o que é preconizado ali nas raízes da coisa, a gente percebe que muita ênfase é dada ao autocontrole, à disciplina. Por quê? Porque eu me transformo, transformo o meu corpo numa espécie de arma e, no entanto, eu não saio matando todo mundo. Não se treina a arte marcial para isso, em primeiro lugar. Mas por que eu ter cultivado essa arte marcial ela é considerada uma virtude? Pelo fato de que eu disponho de uma potência, uma potência que ela está fiadíssima ali, pronto para eu utilizar, mas eu sou ponderado em relação a quando utilizar. É o caso, vamos pegar uma virtude qualquer, da castidade. Por que a castidade é uma virtude? Em que situações ela realmente é uma virtude? Numa situação em que eu estou imersa numa gama que é a asfixiante de tentações, ou seja, eu sou uma mulher casada, tenho um monte de homem maravilhoso aqui dando em cima de mim. Se eu resisto, sim, eu posso dizer que eu mantenho a virtude da castidade. Eu resisto a essas tentações, eu estou sendo provocada a cair nas tentações, mas eu resisto. Por isso, eu posso dizer que eu sou uma pessoa virtuosa. É o mesmo no caso do homem agressivo. Ele pode até sentir a pulsão para ser agressivo em diversas ocasiões. Ele pode recorrer a um expediente que resolveria de forma sumária o problema, que é desferir a sua agressividade em relação àquilo que está sendo o alvo do seu incômodo. Mas ele pondera, inclusive faz parte tanto do arquétipo masculino quanto do arquétipo paterno, sobretudo, o autocontrole. Então, o homem de verdade, pessoal, é um homem que se autocontrola em todos os aspectos, inclusive até no quesito ímpeto sexual e, sobretudo, no quesito agressividade. agressividade. Então, esse homem, você que foi mãe de família, que é mãe de família, esse homem que te agrediu, agrediu seus filhos, esse homem não era homem, que desferiu a agressividade para o último ponto, o último foco para o qual ele deveria ter direcionado. Esse cara é covarde, ele não é um homem definitivamente. A gente está falando de pessoas traumatizadas por homens que eram homens no simulacro, apenas na fachada. Ou seja, pessoas traumatizadas por esse tipo de homem, que é aquele homem que desfere a agressividade para onde não deveria definitivamente, para tentar acalentar, aplacar a sua consciência moral em relação ao tamanho dessa covardia. E nós estamos falando também de pessoas traumatizadas pelo pai banana, que é aquele pai inofensivo, mas que também não contribui em nada para a formação de caráter, a formação moral daqueles que estão sob sua responsabilidade. Então, o sujeito eupatório, quando ele se torna eupatório, quando a sua faceta eupatório é ativada por esse pai banana, o que a gente pode esperar, pessoal? Que é o que a gente vê muito hoje em dia. Eu quero que vocês identifiquem os reflexos disso nas pessoas que vocês acompanham e, às vezes, até analisando a história de vocês, vocês podem encontrar algo parecido. Então, é importante que seja trabalhado no íntimo de vocês para vocês não abrirem terreno para o contágio da dengue. Então, quando a gente teve um pai banana, qual que é a consequência, pessoal? E, principalmente, se a mãe, a mãe, ela, por outro lado, conseguiu exercer o arquétipo paterno dela. Então, nós temos aqui, materno, em termos de polarização. Eu tive o afeto da minha mãe, a minha mãe, ela realmente desempenhou o papel daquela que acalenta o ninho. E a mãe, pessoal, qual que é o problema do amor materno? Essencialmente falando, nós podemos dizer que nós mães, nós amamos os nossos filhos pelo que eles são. Então, às vezes, os nossos filhos podem ter feito uma cagada de um tamanho que a gente não consegue nem descrever. Uma coisa extremamente absurda, mas a gente está ali com eles, a gente torce para que eles deem a volta por cima. Tem mãe que até protege, passa a mão na cabeça, então, para a mãe não interessa. Como é que o filho nasceu e quem que ele se tornou, se retificou o caráter ou não, na maioria das vezes não interessa. Por isso que se diz que o amor de mãe é essencialmente incondicional, exatamente por esse motivo. Então, se eu tive só essa contraparte aqui da história, só uma boa referência de arquétipo materno, e eu saio para o mundo sem esse auxílio do arquétipo paterno que vai me guiar acerca de como eu devo trilhar essa jornada, esse itinerário no âmbito externo, então, o que vai acontecer? Eu vou para o mundo com essa convicção que a minha mãe curtiu no meu psiquismo de que basta eu ser quem eu sou que todo mundo vai fazer as minhas vontades, que tudo vai acontecer, basta acreditar, basta eu ser o mesmo que tudo vai dar certo. Não necessariamente, quer dizer, não é nem necessariamente, isso não vai acontecer. Então, veja o quanto o pai banana omisso prejudica essa criança que agora vai para o mundo convicta de que ela é especial por ser quem ela é. Então, claro, isso aqui tem outro nome, pode assumir outro nome, pessoal, a gente vai para a vida mimado. O arquétipo paterno, quando ele é exercido de uma forma genuína, ele tira tudo quanto é ranço de mimo da nossa constituição, do nosso caráter. Então, o pai, quando ele exerce de forma capital ali seu arquétipo paterno, ele diz, olha, eu te amo, você tem o meu amor, mas aqui no mundo, aqui no mundo real, das portas do castelo para fora, meu amigo, você vai ter que suar a camisa para você ser reconhecido. Você vai ter que fazer por onde para as pessoas terem o interesse de se relacionar com você, você vai ter que conquistar a confiança das pessoas, você vai ter que desenvolver competências, você vai ter que desenvolver habilidades, não é só chegar chegando não, meu queridão, você vai ter que suar a camisa, você vai ter que se esforçar, você vai ter que mostrar valor. É ou não é verdade, pessoal, que muitas pessoas têm entrado na vida com uma postura completamente diferente em relação a essa, achando que o mundo vai fazer as suas vontades, vai se render a você só pelo fato de você ser a pessoinha que você é. Então, a partir disso, você já consegue provavelmente identificar o quão massivo tem sido esse padrão. E é muito bom a gente falar sobre isso que a gente entende a raiz do problema. É falta de pai, é falta de um pai homem dentro de casa. É simples assim o diagnóstico. Então, olha o efeito do pai banana. Mas agora tem, como eu disse, tem outra forma de você ser um pai ausente que é exercendo o papel do pai opressor, que aí pode ser aquele pai alcoólatra que desfere violência contra os seus dentro de casa, enfim, aquele pai violento tendo ou não alcoolismo ali envolvido, aquele pai que oprime. Pode ser um pai impaciente, um pai que não conseguiu trabalhar muito bem a virtude da paciência e sempre irritar disso, enfim, esse pai, esse pai que não exerce essa função de gradativamente, parcimoniosamente, gentilmente, puxando a gente do ninho para fora, ele tenta puxar de uma vez. Então, ele não tem paciência com os nossos processos. Lembrar que o homem que encarna o arquétipo paterno com A maiúscula e A de arquétipo, esse homem, ele tem paciência. Pessoal, igual eu disse a vocês, faz parte da constituição, da própria conformação do conceito de hombridade, o autocontrole. Esse cara, ele se controla. Então, se o cara é impaciente, ele já não é tão homem assim. Só para que a gente tenha, claro, a gente perdeu de vez o que quer ser homem. Então, por isso que eu estou enfatizando muito esses pontos. Poucas pessoas tiveram contato com homens de verdade. E não vamos nem ficar levantando, assim, saudosismo, ah, que antigamente existia muito, hoje não tem mais. Não, não tem nada a ver com o tempo. Também vamos dissipar aí essas nuvens negras do cronocentrismo, porque tem muita gente bem. Hoje em dia, a gente consegue encontrar essas pessoas hoje ainda. Então, não vamos romantizar nenhum tempo, pessoal. Havia muita escassez no passado também. Mas, agora falando sobre os maus efeitos desse homem, desse pai ausente, que exercia sua ausência pelo excesso de opressão. Então, eu disse a vocês que um pai que exerce o arquétipo paterno, ele é paciente, pessoal. Por que ele tem que ter paciência? Porque, veja bem, se os meus filhos estão acostumados com acalento, com aconchego materno, eu vou precisar calejá-los gradativamente para que eles possam aguentar o tranco dos muros do castelo para fora. Então, eles chegam até mim para que eu possa tutelá-los ainda sem muito calejamento. Então, eu preciso provocá-los passimoniosamente, igual a mão ali do pugilista, ele vai ter que dar muito murro para isso aqui ficar calejado. Se ele der o primeiro murro ali com toda a força que ele tem contra uma superfície mais dura, ele vai quebrar a mão. Então, o arquétipo paterno pai que incorpora esse arquétipo entende que o negócio vai ter que ser calejado gradativamente. Então, eu vou provocando gradativamente aqui o meu filho, eu vou corrigindo com toda a paciência até que ele esteja pronto para seguir com as próprias pernas muralha do castelo para fora. Então, como esse pai não tem paciência, quando ele testemunha o primeiro erro do filho, ele é muito implacável na correção daquele erro. Isso gera um problema, pessoal, mas que acomete muitas pessoas para a gente se libertar dos efeitos disso aqui no seu trabalho. Qual que é a principal consequência disso? É o medo de ser você mesmo. É o medo de admitir que você não consegue realmente fazer aquilo, de que você ainda não entendeu o assunto, que você precisa de mais estudos, você precisa de mais treinos, você precisa de uma nova explicação. Então, o arquétipo paterno pervertido, quando está nessa variante aqui de opressor, oprime de uma forma implacável, de uma forma bárbara, cruel, os erros dos filhos. E eles entendem que, nossa, se eu for verdadeiro com o mundo, eu vou ser punido. Eu não posso honrar a verdade em todas as ocasiões, porque, na maioria das vezes, eu vou ser punido por isso. Ou seja, o que a gente semeia aqui? A manipulação. O que são as pessoas manipuladoras? São aquelas pessoas que vão comendo pela beirada, elas não deixam claro o que elas querem. Porque tanto rodeio para essas pessoas falarem a verdade, a gente vê muito problema de relacionamento afetivo tendo como raiz a manipulação, a tendência à manipulação. Se a gente vai investigar, por outro lado, a raiz da manipulação, a gente normalmente vai encontrar uma figura opressora. Toda vez que a pessoa era direta ao ponto, ela era punida. Então, a gente já tem um problema aqui, a gente pode pensar em várias consequências que advém disso. Eu falei muito sobre o problema da manipulação no meu curso Traumas Afetivos e Homeopatia. Quem foi meu aluno deve estar se lembrando dessa aula onde eu tratei dos chamados ruídos da comunicação, o que atrapalha o processo de reciprocidade do casal. Mas, enfim, não é o foco aqui agora. Então, o pai opressor pode gerar esse efeito, então nós temos sujeitos e o patórico que são muito acanhados em relação a dizer a verdade, em relação a, consequentemente, serem verdadeiros inclusive consigo próprios, que eu acho mais grave ainda. E outra questão é que o que costuma acontecer é que eles se tornam acanhados no máximo sentido aqui do termo. Para eu não ser punido, eu entendi que a vida vai me punir exatamente como meu pai está me punindo aqui, então, sabe o que eu vou fazer? Eu nem vou fazer, em primeiro lugar. Eu não vou fazer nada, porque eu vou errar muito provavelmente. Se eu estou começando, seja lá o que for agora, qual que é a maior probabilidade? É eu errar. É eu começar fazendo a coisa meia boca mesmo, é eu começar fazendo o mal feito. Então, bom, mas se eu começar desse jeito, vou ser punido de uma forma muito severa. Então, para que eu vou entrar nesse jogo aqui? Então, veja só, vários efeitos. Tem outro também, pessoal, que é mais sutil. Quantas pessoas vocês não conhecem que são acanhadas por medo do erro, por uma relação muito patológica com o próprio erro? Quando é a coisa natural da vida. A todo momento a gente está desenvolvendo alguma coisa nova, a gente tem projetos e é claro, seria de se presumir, era mais lógico aqui, era a gente presumir que a gente vai começar cometendo cagada, natural que seja assim, mas a gente percebe um pânico de erro nos nossos tempos. Então, a gente já quer chegar chegando, já quer começar bom naquilo. Olha que loucura, pessoal, mas enfim, então, identifique esses padrões em si porque senão o bichinho vai picar aí em vocês, vocês vão ser o próximo alvo. Estou falando aqui de raízes metafísicas para que vocês sejam acometidos pela dengue. como o eupatório tem exprovado um medicamento homeopático mais curativo para os casos de dengue, então, entendendo o cerne de sofrimento de eupatório, a gente já se imuniza, essa ideia para quem esqueceu, porque a gente está falando sobre tudo isso. Tem outra consequência também desse, agora do pai banana, pessoal, voltando ao pai banana, outras consequências que eu esqueci de falar que não posso deixar de mencionar, que vocês aumentam mais ainda a visão espectral da patologia de eupatório, do núcleo de sofrimento de eupatório, vocês aumentam mais ainda essa percepção que toda matéria médica, igual eu sempre falo para vocês, ela tem degradês de sofrimento, então, às vezes, a gente não se enquadra no sofrimento extremo do medicamento, mas a gente se enquadra ali em versões mais abrandadas, e todo medicamento é multifacetado também, vocês percebem que a gente está trabalhando aqui a consequência de ter tido um pai banana e o pai opressor, voltando ao banana. O banana, ele pode acabar desenvolvendo um outro padrão, que é o da antirreferência. Antirreferência, pessoal, quem é psicólogo, psicanalista, quem é até psiquiatra, sabe bem que eu estou falando quanto a antirreferência, ela acaba se mostrando posteriormente como uma espécie de tiro no pé mesmo, porque o que é isso em primeiro lugar? Eu decido que essa pessoa, ela vai ser o último modelo que eu vou seguir, eu vou fazer de tudo na minha vida para não ser igual a essa pessoa. Então, o pai banana, às vezes, ele pode ter traumatizado ali a criança, porque a criança via que a mãe ficava se estrupiando o dia inteiro, a mãe trabalhava para levar a comida para a casa o dia inteiro e o pai ficava lá afogado. Então, tem crianças que se traumatizam com isso, com a covardia do pai, e com a falta de proatividade e elas assumem as dores da mãe. Não, eu não vou ser o marido banana igual esse pai meu aqui, não. Eu vou fazer o oposto, eu vou trabalhar igual um condenado. Então, quando eu entro na vida, eu chego chegando e foco no trabalho, e o trabalho é a única coisa que interessa, eu me torno uma pessoa viciada em eficiência, em proatividade. Tem muitos eupatórios assim, pessoal. E no primeiro momento, a gente admira muito a produtividade dessas pessoas, mas veja como no afã de fugir daquela referência, eu acabo caindo nela. obviamente em circunstâncias diferentes, por motivos diferentes, mas eu acabo caindo. Então, por isso que essa estratégia da antirreferência, ela se prova inefetiva, porque, bom, a última coisa que eu queria foi justamente o que aconteceu. De tanto que esse cara trabalha, de tanto que ele se estropia, ele se lesiona ao ponto de um burnout, algo que vai o invalidar e ele vai se transformar em banana exatamente por isso. Então, concretizou-se aí o seu pesadelo. Então, veja que curiosidade isso. Vocês devem conhecer pessoas assim. Então, pessoas que tiveram sim o pai como modelo do que não fazer, sobretudo. E nós temos agora uma outra consequência do pai banana, que é a falta de sentido de realidade. A mãe, a mãe, ela vê no... A mãe ideal, que eu estou falando, pessoal, a mãe ideal, ela olha para o filho com um olhar esperançoso. Ela olha para as possibilidades do filho. Por isso que a mãe que incorpora, idealmente, o arquétipo materno é aquela mulher que incentiva os sonhos nos filhos. E quando a gente é pequenininho, pessoal, o nosso sentido de realidade é tão pobre que a gente costuma dizer coisas absurdas do tipo, ah, quando eu crescer eu quero ser bombeiro, eu quero ser astronauta e eu quero ser médico. A gente diz isso porque a gente não entende ainda, não entrou o arquétipo paterno aqui na jogada para deixar claro para a gente que cada uma dessas profissões vai exigir muito da gente. A gente não tem essa noção do quanto de trabalho vai me exigir ser um bom médico. Nossa, astronauta, pelo amor de Deus, bombeiro, pelo amor de Deus, o astronauta não apenas tem que dominar bem o ofício dele, como ele é obrigado a conhecer intimamente o modus operandi do maquinário com que ele vai ter contato lá no espaço. Ele tem que dominar aquilo, então ele é engenheiro ao mesmo tempo também e mil coisas ao mesmo tempo. Humanamente falando, materialmente falando, não tem como eu seguir essa caminhada se eu não me dedicar única e exclusivamente a ela. É uma vida devotada àquilo. Só que quando a gente é pequenininho a gente não tem essa noção do quanto de sangue eu vou ter que direcionar para o avivamento daquela vocação. Eu não tenho muito essa consciência. Então, quando falta o arquétipo paterno, pessoal, a gente é sem noção assim. A gente demora a cair na realidade. E o pior, a vida vai ensinar isso para a gente, mas da pior maneira. A gente vai se sentir muito desiludido e de forma, às vezes até traumática, abruptamente desiludido. Então a vida vai nos colocar ali na real, fulano. Você não vai conseguir fazer tudo isso. Você não teve treino para isso e não dá realmente, materialmente falando, não dá para você abraçar todas essas possibilidades. Só que se a gente não foi treinado para entender a impossibilidade de tudo isso, a impossibilidade de conciliação de tudo isso, não é que eu não tenho potencial para uma dessas coisas, mas a articulação delas é impossível mesmo na minha constituição humana. Se eu não sou treinado para isso, eu transformo meus sonhos em ídolos. Então, e se alguém me diz o contrário? Não, fulano, não vai dar para você fazer isso. Eu fico bravo, eu fico reativo. Então, eu me apeguei àquilo de uma forma idólatra, realmente. Se alguém diz que eu não posso, eu já interpreto aquela colocação como uma espécie de sabotagem. Ah, a pessoa quer jogar um balde de água fria nos meus sonhos? Não, a pessoa está sendo benévola com você, ela está tentando exercer aquele papel que o arquétipo paterno deveria ter desenvolvido, deveria ter assumido no seu caso, como filho dele, deveria ter te chamado para a realidade. Olha o filho, agora eu percebo que você tem mais potencial nisso aqui, então abraça a medicina, porque é aqui que você vai brilhar mais, é aqui que você vai encontrar a sua vocação. O pai nos coloca, com os pés na realidade, sem esse arquétipo, a gente tende a se transformar nesse sonhador idólatra, nesse sonhador que quer permanecer naquele universo dos sonhos, e claro, quanto mais o tempo passa e eu fico preso nos sonhos, menos competências eu vou desenvolvendo, eu não estou passando a maior parte do tempo lá em cima que é aqui embaixo, então realmente, menos habilidades eu vou forjando, mais distante da vocação eu me torno, ao ponto de desenvolver uma depressão, no futuro a gente já sabe qual vai ser o desenrolar disso, então a pessoa apegada aos sonhos não tem problema nenhum sonhar, mas o sonho, ele precisa se articular com as minhas possibilidades reais, então é uma falta de articulação entre chamado, a mãe aviva muito os nossos chamados, a mãe quer que a gente acredite que a gente realmente tem muitas possibilidades, só que o pai, ele entra na jogada para colocar isso aqui no mundo real, até para filtrar isso aqui, não, ok, você tem muitas possibilidades, mas qual aquela cujo caminho se apresenta mais fluido, essa aqui, então vamos lá, direcionar toda a sua energia para cá, que a probabilidade de você se tornar uma pessoa plena, bem sucedida é seguindo esse caminho aqui, esse aqui por horas você vai ter que abdicar, então o pai é que deveria nos ajudar nesse processo, então vocês percebem o quão amplas são as consequências de ter tido pai e banana, tudo isso aqui vem do pai e banana, principalmente essas últimas consequências que eu falei para vocês, e o quão nocivo é ter estado com o pai e o opressor também, pessoal, sob a perspectiva do sujeito eupatório, eu não posso deixar de mencionar também, pessoal, que essa faceta poucas pessoas conhecem, eu não posso deixar de mencionar que o sujeito eupatório, ele é muito hipocondríaco também, então ele tem pavor de doenças, tem pavor de adoecer, obviamente não teve o arquétipo paterno, então não tem sentido de vida ordinária, de vida cotidiana, o que é só a vida acontecendo, o que é draminha da minha cabeça, então até esse papel o arquétipo paterno desempenha, de mostrar para a gente com o que a gente deve se preocupar e com o que a gente não, que é besteira da nossa cabeça mesmo, pai, ele joga esse balde de água fria nas nossas ilusões, pela graça de Deus, então é como a coisa deveria ser, a hipocondria, à luz dessas explicações, ela é compreensível, que a hipocondria é uma espécie de superstição até em relação à saúde, pessoal, não digo nem que é receio, medo, é uma coisa que está para além do receio e do medo, a pessoa está realmente viajando na maionese em relação ao que está acontecendo no corpo dela, de novo, presa nas ilusões, presa nos sonhos, então a referência feminina foi abundante, mas contrastou com a ausência das referências masculinas com M maiúsculo, pessoal, estou falando de homem, de verdade, pai, de verdade, então como faltam essas referências, automaticamente eu fico preso aqui no que eu estou imaginando, no que eu estou pensando, então tenha isso em mente, pessoal, trabalhem essas questões em si, vocês consequentemente vão diminuir a probabilidade de vocês serem afetados por essa doença que causa muitos incômodos para dizer o mínimo. Queridos, mais uma vez, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. terem me acompanhado